Embriagado Caiu no seu colchão, eu nem desconfiei daquele mulherão Aí eu percebi que caí numa ladrada, olha o que faz a danada da cachaça Puxei o seu cabelo, a peruca caiu no chão, fiz o amor com a Gabriela, acordei com o Salomão Eu não bebo mais nenhum copo de cerveja, nenhuma cachaça, se não faço besteira Fiz amor com a Gabriela, acordei com o Salomão, volta a beber aqui pro meu colchão Eu não bebo mais nenhum copo de cerveja, nenhuma cachaça, se não faço besteira Fiz amor com a Gabriela, acordei com o Salomão, volta a beber aqui pro meu colchão Embriagado na balada, conheci a Gabriela, ela tava tão gata, olha só que cinderela Com o seu rebolado, seu jeito sensual, ela piscou pra mim, eu comecei a passar mal Quer ser minha namorada, eu perguntei pra ela, ela me respondeu com um beijo de novela Aí o meu desejo caiu no seu colchão, eu nem desconfiei daquele mulherão Aí eu percebi que caí numa ladrada, olha o que faz a danada da cachaça Puxei o seu cabelo, a peruca caiu no chão, fiz o amor com a Gabriela, acordei com o Salomão Eu não bebo mais nenhum copo de cerveja, nenhuma cachaça, se não faço besteira Fiz amor com a Gabriela, acordei com o Salomão, volta a beber aqui pro meu colchão Eu não bebo mais nenhum copo de cerveja, nenhuma cachaça, se não faço besteira Fiz amor com a Gabriela, acordei com o Salomão, volta a beber aqui pro meu colchão Eu não bebo mais, tenho um copo de cerveja Nem uma cachaça, se não faço besteira Fiz amor com a Gabriela, acordei com o Salomão Volto a beber aqui pro meu pochão Obrigado por assistir